Música Meu nome é Terces e eu tenho um projeto Black Metal chamado Butencar Música Bem, em 2003 eu lancei com esse projeto solo um EP chamado Never Surrender Ele foi limitado em 66 copias, você pode ver que é em CD no formato sleep case, numerado a mão E esse material se esgotou muito rapidamente, então ali uns 2, 3 meses depois já havia esgotado Isso sem muita promoção na época E eu acabei fazendo mais umas 100 copias, acho que nem chegou a 100 para algumas pessoas mais próximas e tal Porém, desde aquela época o pessoal sempre cobra Que esse material não saiu novamente, nunca foi relançado Então eu quero aproveitar a oportunidade que já faz 12 anos que esse material saiu E relançar no formato digipec com algumas músicas a mais Incluindo o EP de 2011 que se chama Visions from Dimensions Beyond Concept Que nunca foi lançado em material físico Além de outras músicas bônus como versões demo e mais alguns covers Bem, a proposta é lançar esse material no formato digipec Ele é diferente daquela caixinha padrão acrílica de CD's Então eu peguei aqui um exemplo O digipec seria essa embalagem no papelão Onde você tem aqui o suporte plástico para o CD A linha, claro, do encarte, do tipo livreto A capa foi ilustrada pelo grande Rafael Tavares, lá de São Paulo E conceitualmente essa capa tem muito a ver com a proposta dessa coletânea como um todo Para lançar esse material eu vou usar um recurso chamado crowdfunding Nada mais é que um financiamento coletivo Como que funciona? Você vai entrar no site, vai escolher um kit Você pode comprar só o CD Ou o CD juntamente com o segundo álbum chamado DS Survivor Ou o CD e camiseta E aí daqui a uns 3 meses mais ou menos O CD vai ficar pronto e eu vou enviar para a sua casa Eu achei aqui as últimas unidades de camisetas Com o logo ainda versão anterior E essa camiseta raríssima Um modelo branco aqui Que na época eu fiz acho que 4 só Duas para mim e uma para o cara da gravadora E sobrou essa Não é doação, ok? Não é caridade Você não está fazendo caridade Você está fazendo uma compra Antecipada Você vai pagar por esse material Você vai receber na sua casa sem custo adicional E todos os kits já estão com frete incluído Além disso, os primeiros 66 que comprarem o CD individualmente Vão pagar o valor de R$10 com o frete incluído Peraí, acho que você não entendeu Você vai pagar R$10 por um CD nesse formato Digipec de luxo Com correio na sua casa em qualquer lugar do Brasil Nesse país Hoje em tempos de crise O que você compra com R$10? Quase nada R$10 você vai contribuir E vai fazer parte de mais um capítulo Na história do meu projeto O que tem craque E mais um capítulo Na história do Black Panther Underground Nacional R$10 você vai pagar 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 R$10 você vai